Tá na hora de limpar o banheiro e chocar esses ovos de dinossauro ao mesmo tempo. Mas não quero ficar esfregando. Isso significa que preciso usar muitos produtos de limpeza. E quando eu digo muito, é muitos. Já está limpo? Bem, ele parece limpo. Mas eu ainda acho que não. Eu quero que esse banheiro fique o mais limpo possível. Acho que precisa de um pouco de sabão. Eu gosto desse material verde. Mas esse produto roxo também funciona muito bem. E o aroma também é bom. Que tal um pouco dessa coisa rosa líquida? É desinfetante. Agora já chega. Mas derreteu parte da espuma. Não se preocupe, posso acrescentar mais. Quero um acúmulo de espuma, pois ela é pegajosa. Um pouco mais desse sabão roxo e depois mais um pouco de pó. Muito bem, já chega de pó. Ele tem um cheiro forte. Que tal um pouco desse sabão em gel? Por que não? Muito bem, finalmente estou pronto pra conferir os meus ovos de dinossauro. Eles devem estar aqui em algum lugar. Sim, aqui estão. Agora só preciso esfregar um pouco. Vou colocar eles aqui na banheira. Assim será mais fácil enxaguar. Sim, estão limpos. E eu amei. Vamos brincar. Sim, meus dentes estão totalmente brilhantes e limpos agora. Mas preciso encontrar um lugar pra colocar a minha escova. Talvez aqui mesmo. Ufa, encaixou perfeitamente. Ah, não. Que droga. Derrubei tantas coisas no chão. E fiz uma enorme bagunça. Bem, pelo menos foi fácil de pegar. E não quebrou nada. Ah, não. Ai, ai. Pare de cair em cima de mim. Acho que esse deve ser o pior dia de todos. Minha pobre cabecinha. Opa, já sim. O que aconteceu? O quê? Como você foi parar no chão com tudo isso? Você escorregou e caiu. Isso é péssimo, amigo. Vou te ajudar. Não, não, não. Cuidado. Isso parece ter doído. Cris, você tá bem? Ai, do que você tá rindo? Não tem graça. Preciso das minhas roupas de volta. Tá bem. Wow, nossa, obrigado. Pare com isso. Espere um pouco. Acho que posso colocar mais algumas coisas na sua cesta. Você não está juntando nada. Só continua jogando tudo no meu rosto. Muito bem, pare. Já chega. Puxa vida, meu rosto tá todo dolorido. E o chão segue cheio de coisas. Ah, essa pistola de cola quente me deu uma ideia. Ok, tenho a minha cesta e a pistola de cola. Agora que a cola tá aquecida, posso fazer uma linha de cola ao longo dessa borda. De baixo pra cima. Porque quero juntar outra cesta ao lado. Elas serão coladas assim. Agora preciso adicionar outra linha de cola na borda superior. Acho que já é suficiente. Agora coloco mais uma cesta na parte superior. Pronto. Tudo que eu preciso fazer é colocar as coisas nas cestas. Veja só. Tudo se encaixa perfeitamente. Acabou a bagunça. Uau. Você fez isso agora? Bom trabalho, mano. Ficou ótimo e tudo tá organizado. Então, o ogro de seu príncipe. Você é muito ossudo pra eu comer. Preciso de alguém com um pouco mais de carne. Fim do capítulo. Ufa. Finalmente ele está dormindo. Vou tirar isso pra que ele fique mais confortável. Pronto. Ele parece bem. E finalmente posso fazer uma pausa pra ir ao banheiro. Basta fazer silêncio pra que ele não acorde. Ele parece tão calmo dormindo assim. Oh, meu bebê. Oh, já era hora de ir ao banheiro. Luzes apagadas. Hora de correr. Onde ele foi? Oh, não. Tem algo errado. Justin, tô indo. O que houve? O que houve? O que tá acontecendo? Tá tudo bem? Tem um monstro na janela. Ele tava olhando pra mim. Hã? Um monstro ali? O quê? Justin, monstros não existem. Você sabe disso. Bem, acho que sim. Mas eu vi aqueles olhos assustadores. Mas não tem nada lá agora, certo? Ok, então você pode voltar pra cama. Não há monstros. Tudo bem, acho que sim. Ótimo, durma bem. Não existem monstros. Ele voltou. O quê? Tá de brincadeira. Como um homem pode ter paz e tranquilidade aqui? Justin, vamos, amigo. Sobre o que acabamos de falar? Mas eu vi os olhos do monstro de novo. Eles estão na janela. Oh, tudo bem. Vou olhar lá fora e provar que não há nada a temer. Tome cuidado. O monstro pode estar lá. Justin. Eu vi. Ele tava olhando pra mim. Não há nada a temer. Espera um segundo. Espere. O papel higiênico. Vou precisar desse varão de cortina pro meu plano. Tudo bem. Vou colocar esse rolo de papel na haste. E depois mais alguns. Ainda bem que temos vários e de cores diferentes. Ei, Justin. Dê uma olhada aqui. Vou pendurar isso na janela e depois puxar o papel higiênico pra baixo. Uma cortina caseira pra bloquear os olhos dos monstros. Dê uma olhada, amigo. O que você acha? Não posso ver nenhum monstro agora. Muito bom. Oh, nenhum monstro vai poder entrar e me comer. Obrigado, papai. Durma bem, amigo. Papai precisa ir. Boa noite, papai. Durma bem. Finalmente. Espere. O que é isso? Posso ter calculado mal. Uh, doces? Ninguém vai se importar se eu... Só preciso abrir. Uh, caramba. Caiu no chão. Ei, aí está. Acho que é o meu dia de sorte. Hum, isso tá parecendo bastante suspeito. Grudou muita sujeira aqui. É, não dá nada. Tenho certeza de que tá tudo bem. Uh, minha barriga. Tem algo errado. Banheiro, preciso muito. É uma emergência. Ufa, consegui chegar a tempo. Oh, papel higiênico. Essa é uma coisa muito legal que posso fazer com o rolo. Talvez possa embrulhar assim. É um belo cachecol. Que elegante. Ha, quem diria que papel higiênico poderia ser tão divertido. E agora tem um monte no chão pra usar. Pronto. Agora posso continuar o que estava fazendo. Ufa. Uh-oh. Ah, não. Ainda não tô me sentindo bem. Bem, pelo menos ainda tô no banheiro. Não quero ficar aqui o dia todo. Vamos lá, barriguinha. Faça a sua parte. Nós dois queremos o sentir melhor. Ufa. Tá quente aqui. Sou o único que tá com calor? Tudo bem. Finalmente. Agora me sinto muito melhor. Vem cá, papel higiênico. Preciso de você de novo. Oi. Tá acabando. Ha, sim. Gosto de espiar por aqui. O que? O que aconteceu aqui? Justin, por que tem papel higiênico espalhado por todo o banheiro? Ups. Até mesmo em você. É um rolo inteiro que está no chão. Não acredito que você seja tão esbanjador. Agora tenho que enrolar tudo de novo. Na verdade, você que vai enrolar. Pode começar. Quero tudo de volta no lugar. Rápido. Não demore muito. Tô falando sério. Aqui. Ah, sim, tá bom? Finalmente. Espera. Se eu simplesmente deixar assim, ele vai bagunçar de novo depois. Não, não. Não posso permitir. Deve haver uma solução. Uh, o vaso com as flores. Até mais, flores. Vamos usar isso de agora em diante. What? Aqui, eu vou mostrar. Me dê esses rolos. Agora eles vão ficar dentro desse vaso. Aqui cabem três rolos. E assim podemos simplesmente puxar a quantidade que precisamos, viu? Uau, isso é muito legal. Não acredito que você pensou nisso agora. Sim, foi. Agora eu preciso que você se levante e saia daqui. Ei, filho. Fiz algo pra você comer. O cheiro está bom ou não? Não, não quero isso. Aqui está. Ah, você está bancando difícil. Tem alguns truques pra isso. Aqui está Justin. Abra bem. Eca, não. Tira isso do meu rosto. Hum, ok. Temos que tentar algo melhor. Aí vai o avião. Abra bem a porta pra aterrissagem. Papai, não sou mais criança. Oh, entendo. Bem, acho que você tem razão. Sim, vou vencer essa fase do chefe. Ei, Justin, sente-se. É hora de estudar matemática. Veja. Comprei um livro novo em folha pra você. Pai, o quê? Nem pensar. Tira isso daqui. Oh, bem. Se você está preocupado, posso chutá-lo com isso. Veja, posso resolver alguns desses problemas pra você. Eu odeio matemática. Não é divertido. Preciso de um pouco de paz e tranquilidade pra terminar o jogo. Tchau. E é assim que somamos frações. O que houve? Ele foi embora. Ah, isso. Ele está sendo muito teimoso ultimamente. E travessa. Você acha que vamos ganhar esse jogo hoje? Justin, está na hora do banho. Tem a touca e o esfoliante. Vamos lá. Você está falando sério? Tem que ser agora? Hora do banho. O quê? Como é que eu entrei aqui com você? Me dê seu telefone. Não. É isso aí. Só devolvo depois que você tomar banho. Mas eu não quero tomar banho. Quero meu telefone de volta. Não, Chris. Seja forte. Não ceda a birra dele. Espere um segundo. Esse gancho pra toalhas vai resolver esse problema pra mim. Preciso de alguns e vou colocá-los aqui assim. E agora eu posso simplesmente deslizar o telefone pra que ele possa assistir aos vídeos. Hey Justin, veja. Seu telefone está esperando que você tome um banho. O quê? Onde? Oh, tudo bem. Desde que eu ainda possa ter meu telefone. Esse é o melhor banho de todos. Oi, papai. Olá, amigão. Você está fazendo um ótimo trabalho. Lá vem o pato. Tchibum. Olá, querida. Tudo bem aí? Sim, mamãe. A hora do banho é muito divertida. Não é mesmo, pessoal? O que você está fazendo, patinho? Hora de mergulhar nas profundezas. Eu nado muito bem. Eu podia ser uma pirata. Olá, capitão. Hum, qual será o gosto disso? Uh, essa foi uma péssima ideia. Patinho, cadê você? Não é nada melhor. Uau! Hã? Eca. Que nojo. Tô com um cheiro horrível. Acho que vou me lavar. É pra isso que serve o sabonete. Ele é tão escorregadio. Ups. Onde ele foi? Ah, preciso encontrar. Uau, essa banheira é funda. Ainda bem que sei prender a respiração por um tempo. Ele deve estar por aqui em algum lugar. Hum, aqui tem muitas conchas bonitas. Não consigo encontrar o sabonete. Será que tá aqui embaixo? Não. Que tal nessa concha? Aham, encontrei. Achou que podia se esconder de mim, hein? É melhor eu voltar pra superfície. Ufa, eu sabia que ia conseguir. Qual é? Você tá brincando comigo? Mãe! Por que esse barulho? Deixei cair o sabonete. Não precisa ficar chateada. Vou te mostrar uma coisa. Só precisamos dessa saboneteira. Ela vai nadar. Pra que serve isso? Você encontrou o sabonete? Isso foi incrível! Não acredito. Obrigada, mãe. Talvez fosse melhor só tomar uma ducha. Ei, mamãe! Olá, querida. Não se importe comigo. Só estou cuidando da minha vida. Tenho que ficar confortável. Ah, agora sim. Uh, o que você comeu? Ah, oi! Oh, é o pior cheiro que eu já senti. Preciso de ar fresco. Como está, mamãe? Tá lendo algo interessante? O que você tá fazendo? Ah, é bem óbvio. Vou vomitar. Ei, é natural. Espere. Isso é muito ruim. Mas dá pra se acostumar. Eu só preciso parar. Você não pode fazer cocô onde quiser. Tenho certeza que posso. Viu? É fácil. Tô tentando me concentrar. Lá, 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 lá. Este pop-it ajuda a passar o tempo. Já chega. Acho que tá na hora. Você precisa aprender a usar o vaso sanitário. Credo. Não, lá é tudo nojento. E isso não é negociável. Deve ter algo que eu possa fazer. Acho que já sei. Essa é a resposta pra todos os meus problemas. Vou remover as bolinhas do pop-it. E colar no assento do vaso sanitário. Bem assim. Ficou tão colorido. Também vou colocar alguns pop-its ao redor da base do vaso. O chão vai ficar bonito e vacio. Acho que tá pronto pra Wendy. Vai ser estimulante e confortável. Tá pronto. Ei, Wendy. Veja isso. O que foi? Uau! Isso é incrível. Você que fez? Posso apertar todos? Ah, sim. Isso é muito bom. Ah, você me convenceu. Esse é o melhor banheiro do mundo. Obrigada, mamãe. Não preciso mais disso. E eu não preciso mais sentir o cheiro do seu cocô. Tô chegando. Ei, sai pra lá. Você não vai chegar lá primeiro. E lá vou eu. Esse chão é bem duro. Tô quase lá. Nem a cama vai me atrapalhar hoje. Uuuh! Sim, é macia. Não tão rápido, né? Entrei! Tanto faz. Rotina matinal. Cabelo. Ok. Veja que mechas lindas. Meu hálito matinal vai embora. Tudo isso faz parte do processo. E é chegada a hora do meu show no banheiro. Sim! Batam palmas! O que será que ela tá fazendo ali? Oh! Mas o dia não começa bem sem liberar tudo. Ela tá escrevendo um romance? Espere um minuto. Já sei como acelerar um pouco as coisas. Ha! O que tá acontecendo? Vou te ensinar uma lição. Ha! Isso foi cruel! Mas acho que posso mudar as coisas. Com uma pequena ajuda dessa engenhoca. Vou colocar no vaso sanitário. Fecho a tampa e temos luz, baby! E dá pra escolher a tonalidade. Tipo a iluminação do meu show. Muito melhor! Eu poderia ficar aqui pra sempre agora. Tchau, tchau! Me sinto como uma nova mulher. A luz voltou! O que é ótimo, porque vou pegar uma peça épica. Você gostaria de entrar e ver isso? Não posso esquecer do cheirinho. Tão refrescante. Pra quem gosta do cheiro de estábulo. Já estava na hora. Minha nossa! O que houve aqui? É, cara! Tô ruim! Tá querendo me zoar. Isso é inaceitável! Tenho trabalho pra fazer aqui. Mas não vou esfregar muito, não. Porque esse produto vai fazer a limpeza por mim. Essas cores não parecem divertidas? Vou eliminar essa nojeira imediatamente. E sem esfregar. Agora parece que vai haver uma festa. Espero ter usado o suficiente. Agora é só dar uma descarga. Tchau, bagunça desagradável de cocô. Não vou sentir sua falta. Agora olhem que beleza. O cheiro também é muito bom. Finalmente chegou a minha vez. Parece que sentei em um cubo de gelo. Posso fazer algo com isso? Pelo menos posso tentar. Assim minha pele não vai tocar no assento. Ei! Ainda está um gelo lá embaixo. Minha pele não mente. Tô toda arrepiada. Mas tem uma ideia muito melhor. Meu pop! Vamos, garotinhos. Façam a sua mágica. Colem no assento e livrem o meu bumbum. É como se formassem uma barreira. Último. Isso não é brilhante? Além disso, ficou lindo. Agora vamos fazer um test drive. Sim! Tão aconchegante. Não vou demorar muito. Eu disse. Isso me deu uma ideia. Ah, sim! Posso devolver na mesma moeda. Ei! Tenho que arrumar um jeito de aquecer isso. Perfeito! Vamos nessa! Será chocolate? Ou gotas de cocô? Espero que pensem que é o último. O banheiro é todo seu. O banheiro é todo seu. Até que enfim. O quê? Veja! Agora você pode sentar no macio. Sério? Isso parece muito legal. Tô indo. Ah! O que foi isso? O que foi isso? Eu? Não poderia ter sido mais perfeito. A vingança é doce. Não posso me mexer. Ah! Acho que vou passar mal. Tira isso de mim. Ok. Tente manter a calma. Eu odeio ter uma irmã. Acho que preciso de um banho rápido. Parece que estamos sem água. É como um pesadelo. Onde eu posso lavar o meu pé? Acho que essa coisa pode ser útil. Deixa comigo. Pé limpo? Vem aqui. Basta encher com espuma e mergulhar. Ei! Essa coisa faz cócegas. Mas também é meio relaxante. Como uma boa massagem. Agora vamos enxaguar na bota. Finalmente! Minha pele tá limpa e bonita. Vou mandar isso pra Sunny. Nada me afeta, ok? Hã? Uma mensagem? Como o pé dela já tá limpo? O que tá acontecendo aqui, hein? Ah! Você nunca vai me enganar, mana. Que tal lavar o cabelo? Por que você vai ter que fazer isso agora? Ai, que nojo! Me deixa em paz! Me sinto tão suja! Eca! Esse shampoo é ótimo. Agora vamos pentear. Hum, é tão bom. Eu gostaria que isso não fosse tão demorado. Ok, finalmente. Progredindo. Ei, parece bom. Terminei. Pra onde foi todo mundo? Puxa vida! Isso não acaba nunca! Meu cabelo tava limpo e arrumado! Uh, bem no alvo! Você achou engraçado, né? Meu cabelo tá completamente encharcado! Use isso na próxima vez. Plástico? Na verdade, acho que pode ser útil. Vou pôr meu cabelo aqui dentro. Viro por cima da minha cabeça e amarro atrás. Só preciso de um buraquinho aqui. Pra colocar o secador de cabelo. Alô, calor! Como se eu tivesse feito cabelo no salão, certo? Você pirou? Bem, você vai ver. A mim parece muito bom. Uau! Lacrou! É melhor irmos ou vamos nos atrasar. Temos um longo dia pela frente. Por que a porta não abre? Estamos trancadas! Não posso acreditar! Acho que vamos passar o dia no banheiro. Queria tanto chegar cedo na casa dela. E agora tudo que quero é comer. Tem algo pra comer aqui? Talvez eu tenha um lanche ou dois. Sim! Você é a melhor! Segure aqui. Hum! Essa coisa faz muita sujeira. Parece que hoje não é o meu dia. Ah, bem. Talvez eu possa resolver isso. Aqui. Você pode usar isso como uma bandeja flutuante. Dá pra apoiar até a bebida, viu? Bom apetite pra mim! Isso é ou não é uma mordida perfeita? Hum! Você entendeu! Eu queria comer algo doce. E pra ficar no assunto, tô comendo no banheiro. Bem, um cheio de doces, é claro. Hum! Tão bom! Ah, garotas! Vocês estão aí? Hã? É o papai. Deixa ele ficar batendo. Pra mim, parece uma boa ideia. Afinal, é que não é tão ruim. Não há nada como uma boa limpeza. Eu odeio uma casa empoeirada. Uma casa limpa, uma mente limpa. Aham! Finalmente! Ah, encontrei! Ups! Aham! Hã? O que foi isso? Oi, mamãe! Você pode ler uma história pra mim? Desculpe, querido. Estou ocupada agora. Ah! Mas eu gosto tanto desse livro. Veja isso. Tem tanta sujeira. Mãe! Mamãe! Mãe! Olha o que eu tenho! A mamãe precisa limpar, David. Mas isso é chato. Você era mais divertida. Limpar é divertido. Você deveria tentar. Em breve o piso vai estar brilhando. Eu vou me divertir sozinho. Com esse carro incrível. A mamãe não tem ideia do que vai acontecer. Que barulho é esse? Tudo pronto. Aqui vai. Isso tá estranho. Você vai descobrir em breve. Vai, vai, vai! Oh, não! Meu lindo esfregão! Está arruinado. Uh-oh! Vem aqui! Agora! Tenho mesmo que... Tudo bem. Me desculpa, mamãe. Como posso limpar agora? Espera aí. Tenho uma ideia. Deixa eu ver isso. Te devolvo depois. Acho que sei como limpar o chão. Fique sua cabeça do esfregão no carro. Vamos experimentar. Você vai precisar disso. Uau! Sério? É incrível! É isso. Não esqueça nenhum lugar. Ali, David. Você estava certa. Limpar é divertido. Esse é o meu menino. Posso fazer isso todos os dias? Claro! Você é muito talentoso. Valeu, mãe! Finalmente chegamos! Nossa nova casa! Ah! Tem muitas teias de aranha. Espero que não tenha aranhas. Vamos começar a arrumar este lugar. Boa ideia! Ah! Isso é nojento. Atchim! Uf! Isso foi difícil. Mas está começando a ficar bom. Vamos limpar as outras peças. Parece um bom plano. que eu tenho que ir para o banheiro. Poderiam ter dado a descarga. Ah! Isso é nojento! Quem morava aqui? Pouco importa. Quem vai limpar o banheiro? Não! De jeito nenhum! Pegue isso, David! Ok! Se você insiste. Até mais! Isso é tão injusto! É hora de enfrentar meus medos! Eu posso fazer isso! É só xixi! Primeiro, preciso me vestir adequadamente! Não quero nenhum respingo! Sem piedade! Que cheiro horrível! Espere um minuto! Tenho uma ideia melhor! Vou colocar papel higiênico em volta do vaso sanitário! Bem assim! Agora preciso de vinagre! E dessa garrafa! Vou despejar o vinagre neste spray! Em seguida, fecho o spray! Borrifo o vinagre no papel higiênico! O papel tem que ficar molhado! Agora preciso dar descarga! Veja isso! Não tem mais manchas de xixi! Uou! Eu sabia que você poderia fazer isso! Pode pegar isso! Você vai precisar pra limpar a pia! Mas! Mas! Podemos conversar sobre isso? Essa aula tá demorando demais! Preciso muito fazer xixi! Quem pode responder? Tem! Uma voluntária! Excelente! Quê? Não! Preciso ir ao banheiro! Por que isso tá acontecendo? Vamos resolver logo! Admiro seu entusiasmo! Não tenho ideia de qual seja a resposta! Vou escrever qualquer coisa! Não tenho tempo pra isso! E aí? Ótimo trabalho, Betty! O que é de errado com ela? Saio da frente! Preciso passar! Ei! Desculpa! Betty! Eu estava te esperando! Vai ter que esperar mais um pouco! É sério, David! Sua beleza é como uma rosa! E isso é o melhor que consegue fazer? Peraí! Eu anotei! Claro que sim! Minha mãe ajudou a escrever! Preciso ir! Me dê um momento! Sua beleza! Eu tô com pressa! Mas ainda tem mais cinco páginas! Sua beleza! Adorei! Até mais! Quem diria! Ela gosta de mim! Amo limpar as coisas! Bora lá! Parece até que é de propósito! Para de apontar essa coisa pra mim! Pra falar a verdade, ela dança bem! Oh yeah! Mexe pra cá! Limpa pra lá! Ok! Preciso descobrir o ritmo! Os movimentos dela são previsíveis! Vai! 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 Oh! Isso foi um erro! Oh yeah! Agora vou ter pesadelos! Finalmente! O trono de porcelana! Tá brincando! Isso não pode estar acontecendo! O que eu faço agora? Não posso! Ou posso? Vale a pena tentar! Que nojo! Só preciso do saco de lixo! Vou colocar dentro do vaso! Agora posso fazer minha necessidade! Ah! Que coisa boa! Oh yeah! Que alívio! Espere um pouco! Fiquei esperando você! Ah! Certo! Que constrangedor! Que banho gostoso! Foi super relaxante! Ups! Ainda bem que tô sozinha em casa! Senão teria passado uma vergonha e tanto! E aí? Vai ser nosso segredinho! Tem o que? Tá na hora de me arrumar! Ah não! De novo não! Não! Ufa! Ele não tá aqui! Ninguém me viu! Mas ele sim! Me liga Tina! Olá! Então! Podemos continuar? Essa reunião é gravada, né? Tem que fazer alguma coisa! Vou começar dobrando a barra da toalha! Agora vou precisar de agulha e linha! Vou dar um ponto aqui unindo a barra com a toalha! Vou costurar por todo o comprimento assim! Preciso de um elástico com um alfinete na ponta! Pra que ele passe dentro da parte costurada! Agora é só puxar do outro lado! Vou pegar agulha e linha de novo! Pra costurar o elástico na toalha! Quero que ele fique bem preso! Depois vou cortar o excesso de linha! E também a ponta do elástico onde o alfinete está! Assim! Agora preciso de cola! Vou colocar um pouco na ponta da toalha! E colar um pedaço de velcro em cima! Vamos ver como ficou! Tá no lugar! Posso até pular que não cai! Assim é bem melhor! A floresta é sensacional! Mas tô feliz por ter meu telefone! Oh! Oh! Eu não tô legal! Preciso ir ao banheiro! Agora! Oh não! Abelhas! Eu tenho que encontrar outro lugar! Não, 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 não! Talvez aqui? Esse caminho parece meio assustador! Não! Eu preciso de outro lugar! Oh meu Deus! O que ela tá fazendo? Um balde? Um assento sanitário e um saco de lixo? Não entendo o que ela tá fazendo! É um banheiro! Quero pra mim! Cai fora! É uma emergência! Ah! Graças a Deus! Que alívio! Você é tão linda, minha boneca! Aqui está o seu doce! Você não precisará ao banheiro antes de sairmos, né? Não! Vamos! Tudo bem, tudo bem! Se segura! Uhul! Isso é tão divertido! Uhul! Uhul! Junto à natureza! Não vá muito longe, querida! Uhul! Esse é bonito! Eu quero! Peguei! Uhul! O cheiro é bom! Uhul! Preciso fazer xixi! Papai! Papai! Temos uma emergência! Eu sabia! Tudo bem! Vem comigo! Depressa! Deve haver um arbusto ou algo assim por aqui! Aham! Aqui é perfeito! Você pode apreciar a natureza enquanto faz xixi! Sim, chance! Certo! Deixa eu pensar! Já sei! Me siga! Cadê? Papai! Aqui está! Tá brincando, né? Não! Pense, cara! Isso é sério! Hum! Isso pode ser útil! Já sei! Aguente firme! Vou colocar esse balde no porta-malas! E essa tampa funcionará como um assento de privada! Seu trono à espera! Vem na hora! Vou colocar este cobertor pra te dar um pouco de privacidade! Esse é mais um dia com o papai! Uhul! Ei! Ei! Se apresse! Lá, lá, lá! Oh! Ei, vó! Vamos, patinho! Hora do banho! O quê? Está trancado! Acho que temos que esperar a nossa vez! Quanto tempo ela vai demorar? Estou quase terminando! Renovada e limpa! Agora estou pronta pra começar o meu dia! Poxa! Finalmente! Ufa! Certo! Agora é minha vez! Patinho! Fique de olho na minha toalha! Isso é bem o que eu... Ah! 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 O sabonete! Ah! Ai! Meu dedão! Ah! Não! Ufa! Foi por pouco! Eu poderia ter me machucado seriamente! Sabonete idiota! Você estava tentando me matar? É hora de fazer algo a respeito! Tudo bem! Eu tenho uma esponja e um estilete! Vou começar cortando a lateral da esponja! Certo! Agora chegou a hora do sabonete! Perfeito! Bem assim! Agora a esponja está toda ensaboada, mas não escorregadia! É hora de fazer hambúrguer! Ulalá! Ingredientes frescos são sempre ótimos! Agora uma fatia de tomate! Perfeito! E é a vez do queijo! Oi! Não se preocupe comigo! Só estou limpando! Certo! Bem! Vou apenas voltar a cortar os tomates! Ufa! A pastinha é um trabalho árduo! Mas ainda tenho que lidar com todos esses pratos sujos! Oh não! A torneira está horrível! Preciso dar um jeito nisso! Esfregar não está funcionando! Mas esfregar sempre funciona! E você já viu o estado dessa torneira? Também! Já tentou esfregá-la? Claro! Mas não funciona! Eu não sei o que te dizer então! Hora de pôr ketchup no meu hambúrguer! Vamos lá! Ketchup! Saia! Oh não! O ketchup está voando! Olhe! Não! A torneira! Tem ketchup por tudo! Você está brincando comigo? Eu acabei de limpar! Opa! Ah! Você está dificultando as coisas! Uau! A torneira! Ficou brilhante! Uau! O ketchup fez isso? Acho que foi o ketchup! Removeu toda aquela sujeira! Olha como está muito melhor! E finalmente terminei a limpeza! Bem a tempo dos hambúrgueres! Estou atrasado! Melhor terminar de pentear o cabelo! Certo! Onde estão minhas chaves? Lá estão elas! Não posso esquecer minha carteira! Nem meu telefone! Ok! Acho que é tudo! Está na hora! Que noite difícil! Talvez essa água com limão me ajude a acordar! Não! Mas pelo menos é refrescante! E quem sabe escovar o cabelo? Talvez eu só precise de uma soneca! Essa escova não está ajudando em nada! Pauze, você é tão fofinho! Você também quer ser escovado? Um cachorrinho tão bonito! Sim, é verdade! Tudo bem! Vamos dar um passeio! Escova! Esqueci minha escova de cabelo! Eca! Que raios! De onde veio todo esse cabelo? Ei! Um copo de água com limão! Essa é a solução! Eu vou estremar ainda mais suco no copo! Agora está pronto para a limpeza! Tenho que deixar de molho por um tempo? Perfeito! O cabelo sumiu! Certo! Estou atrasado! Que matéria ótima! Adoro essa música! Uma ligação! Você está perdendo uma grande noite na boate! O quê? Sério? Só caminho! Chego aí logo logo! Tenho muito o que fazer antes de sair! Certo! É melhor começar com isso! Vou precisar aquecer a chapinha também! Aham! Enquanto isso aquece, vou fazendo a maquiagem! Que bom que eu posso fazer os lábios e os olhos ao mesmo tempo! Tudo bem! Cadê aquele retoque? Ai! Isso está quente! Aiê! Eu deveria ter feito as coisas de forma diferente! Eu poderia ter usado uma compressa quente em minha pistola de cola! É só colocar uma linha de cola na borda! Depois disso, é só dobrá-la ao meio, desse jeito! Assim que estiver firme, posso colar o outro lado! Só outra linha! Exatamente como fiz antes! E agora é só dobrar mais uma vez! Perfeito! Ah! Meu cabelo está ótimo! E agora eu posso simplesmente colocar a chapinha nesse bolso, por segurança! Ah! Finalmente estou pronta! Fique quietinho, filho! Mas quero brincar, mãe! Já acabei! Pode ir! Que garotinho adorável! Espera! O Chris esqueceu o boné! Oh! Ele já voltou! Ei, mãe! Ufa! Estou cansado! Oh! O que aconteceu? Você está imundo! Um jogo de futebol! Marquei um gol com muita sede! Preciso beber algo! Você precisa de um banho! Vamos lavar essa sujeira logo! Oh! Não! Não gostei! Por favor, mãe! Qualquer coisa, menos isso! Entra logo! Finalmente! Agora não tem como fugir! Vamos! Já para a banheira! Tem certeza? Olha só aquilo! Odeio tomar banho! Mas a minha piscina de bolinhas é muito mais divertida! Tiro de canhão! Aqui é meu lugar preferido! O que você está fazendo? É mágico! Chris, entre na banheira! Estão me lavando, ó! Estou limpinho! Pare! Acho que já sei como tornar isso mais fácil! Vou começar colocando o bicarbonato de sódio dentro de uma tigela! Depois vou acrescentar corante alimentício! Acho que já é suficiente! Agora vou colocar um pouco de azeite de oliva! Vamos mexer tudo! Vou mexer até os ingredientes ficarem homogêneos! Está quase pronto! Está ficando bom! Tem um molde plástico, então vou colocar a mistura dentro dele! Vou apertar bastante para a massa se encaixar no molde! Agora vou acrescentar cores diferentes! Continue fazendo isso até o molde ficar cheio! Apertar a massa garante que ela fique bem compacta! Já fiz o mesmo com outro molde! Agora vou unir os dois! Quando eles estiverem colados um no outro, remova os moldes! Agora tem uma bomba de banho! Cris? Não fui eu! Nossa! Olha só isso! Me dá! Entre na banheira primeiro! Mas eu não gosto de ir lá! Tá bom! Que coisa chata! Aqui está! Veja quantas cores! Nossa! Tem bolha saindo! É como um arco-íris! Muito bonito! Uau! Adorei, mãe! Eu sabia que daria certo! Posso tomar outro banho amanhã? Agora eu gosto de banho! Isso! É hora de dormir, Wendy! Tenha bons sonhos! Obrigada, mamãe! Tô com tanto sono! Foi um longo dia! Espere! O que foi isso? Tenho certeza que eu vi algo! Monstro debaixo da cama, foi você? Nada aqui embaixo! Ele deve estar de férias! Acho que não preciso dessa lanterna! Vou colocar ela aqui, debaixo do meu travesseiro! Agora eu posso finalmente dormir um pouco! Eu preciso muito! Ótimo! Preciso ir ao banheiro! Isso sempre acontece quando eu tô bem acomodada! Vamos acabar com isso! Espero que não demore! Hum... Esse banheiro tá meio assustador! Deve ser só a minha imaginação! Hã? Wendy! Eu tava esperando por você! Aaaaaah! O quê? Um monstro do banheiro! Foi só um pesadelo! Mas preciso ter certeza! Esses monstros são sorrateiros! E agora preciso ir ao banheiro! Tudo bem! Eu sei que posso! Foi apenas um sonho! Monstros de banheiro não existem! Ou existem! Posso entender a luz pra ter certeza! Uhul! Tem alguém aí? Ok! É isso! Seja corajosa, Wendy! Até agora tudo bem! Parece que não tem nada aqui! Posso relaxar! Mas não muito! Isso é o que eles querem que eu faça! Hã? O que tá acontecendo? Mamãe? É você? Fique longe de mim! Eu sei karatê! Não! A lanterna! A luz tá se apagando! Por que isso tinha que acontecer agora? Mãe! O que houve? Tinha um monstro no vaso sanitário! Um monstro? No vaso sanitário? Foi tão assustador! Me dá um momento! Isso vai resolver tudo! Vou colocar essa pequena engenhoca embaixo do assento do vaso sanitário! Bem assim! Isso vai iluminar o banheiro! Experimente agora! Não sai daí! Ei! Isso é muito bom! Dá vontade de dançar! Não tenho mais medo! Um monstro de vaso sanitário? Sério? A Wendy vai acordar logo! Preciso preparar o café da manhã dela! E já sei exatamente o que é! Hum! Cereais? Isso é exatamente o que eu queria! Ela adora! E esse é o favorito dela! Não posso esquecer do leite! Senão fica muito seco! Mas ela ainda comeria! Aqui está! A Wendy gosta com bastante leite! Quanto mais melhor! Acho que já chega! Na hora certa! Ei! O que você está fazendo? Oi, dorminhoca! Aqui está o seu café da manhã! Yuppie! Cereal! Hum! O cheiro está incrível! Não posso esperar! Tenho tudo o que preciso! Estou ficando com água na boca! Hum! Crocante! Quero mais! Eu poderia comer isso o dia todo! Hã? Ah! Isso nunca aconteceu antes! Acho que terminei o café da manhã! Você quer algo para comer, bonequinha? Veja! Um hambúrguer saboroso! Ups! Cadê a boneca? Ela deve estar aqui embaixo! Um pouco mais! Não tem outro jeito! Mas deve ser fácil! Ah sim! Sinto os músculos queimando! Uma super força é uma grande vantagem! Encontrei! Achei que tinha perdido você! Isso foi uma aventura! Hum! Você ficou um pouco empoeirada! Vou arrumar seu cabelo! Oh-oh! Ah! Foi mal! Hum! Já é de manhã! Que sono delicioso! Eu precisava disso! Bem! Não posso ficar deitado o dia todo! Tenho muito para fazer! É melhor eu me preparar! Vou me vestir rapidamente! Hum! Meus músculos estão bons hoje! O que devo vestir? Uou! Conserto isso mais tarde! Espero que a mamãe não veja! Uh! Essa saia parece bonita! Minha pele parece tão macia! Ser uma super heroína significa cuidar de si mesma! Bom dia, mamãe! Bom dia! Não gosto de acordar cedo! É melhor escovar os dentes! Ah! Aqui está a minha escova de dentes! Meu hálito vai ficar fresco como menta! Vou dar uma apertadinha! Não! Uou! Não passa isso! Pare! Eu sabia que isso ia acontecer! Ah! Acho que apertei demais! É a quarta vez dessa semana! Por que isso sempre acontece comigo? É tão injusto! Tudo bem! Da próxima vez use isso! Uou! O que é? Vou colar na parede! Agora preciso de um novo tubo de pasta de dente! Ele vai aqui em cima! Ok! Está na hora! Você está pronta? Vamos nessa! Empurra a escova de dentes aqui! Uou! Você viu? Veja, mamãe! Eu consegui! Essa é minha garota! Agora vamos terminar de nos preparar! Eba! Mamãe não está por perto! Então posso fazer minha bebida! Vou começar com o meu refrigerante de unicórnio rosa favorito! Depois amarelo, rosa, verde e transparente! E agora o melhor de tudo! Chantilly! Vai ficar sensacional! Mal posso esperar! O chantilly está pronto! Agora polvilhando granulados! As estrelas são tão bonitas e coloridas! Yuppie! Vem cá, canudo gigante! Essa vai ser a melhor bebida de toda a eternidade! Oh! O que eu te falei sobre fazer bebidas no banheiro? Ah! Oh! Mamãe! O banheiro não é um lugar para comidas! Nunca mais faça isso! Droga! Inham, 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 inham! Chocolate, chocolate, chocolate! É! Fiz bagunça! Acho que é melhor eu lavar as minhas mãos! Uh! A água está bem quentinha! Onde está o sabonete? Aqui está! Uou! Está viscoso! Eca! Nojento! Eu não quero! Não! Agora as minhas mãos estão viscosas e nojentas! Mãe! O que foi? Qual o problema? Você está bem? Já estou indo! Oh! Por que ela ainda não está aqui? Querida! Não coloque o sabonete no chão! É perigoso! Agora qual é o problema? Minhas mãos estão viscosas e nojentas! Eu não gosto disso! Tudo bem! Eu tenho uma solução! Você pode usar isso! Veja! Apenas pressione sua mão em cima! Surpresa! Uma linda flor de sabonete! Uau! Flores de sabão! Eu gosto de flores! Quero ter uma flor de sabão também! Eu só tenho que pressionar aqui assim! Uau! Agora também tem uma na minha cabeça! Eu vi flores na minha bochecha! Eu amo flores de sabão! Olha pra mim! Sou uma princesa! Uma princesa do sabonete! Fiquei linda demais! Sim! Você é uma princesa do sabonete com certeza! E muito bonita! Quase pronta! Eba! Eu fiz! Agora preciso do papel higiênico! Uh! Esse papel higiênico é tão bom e macio! E é azul! Vou deixar lá bem limpinho! Agora posso ir brincar! Oh! Aí vem a mamãe! Oi mamãe! Estamos juntas no banheiro! Oi querida! Espere! O que é isso atrás dela? Quer saber? Não vou perguntar! Provavelmente algum tipo de jogo novo que eu não entenderia! Ah! Agora vamos ver! Aí está a minha escova! Meus dentes parecem que precisam de uma boa limpeza! A higiene oral é uma das formas mais importantes de se manter saudável! Oh! O que é isso? Oh! Oh! Meu Deus! De onde vem esse cheiro horrível? Tem que estar vindo do banheiro, não? Oh! Eca! Como pode uma menina tão pequena fazer algo tão fedorento? Assim está melhor! Agora vou tentar resolver o problema! Vamos, spray aerossol! Faça sua mágica! Espere! Acabou! Oh! Droga! E agora? Tem que haver algo que eu possa fazer! Eu poderia apenas sorrir e aguentar enquanto estou aqui! Espere um segundo! O tubo de pasta de dentes, é claro! Vou precisar usar o meu broche também! Eu vou segurar o tubo bem firme e depois perfurar várias vezes! Eu quero furos por todo o tubo, de cima a baixo! Apenas mais alguns, eu acho! Isso é estranhamente satisfatório! Uh! Tudo bem! Agora posso ver a pasta de dentes saindo pelos buracos! Desculpe, pasta de dentes! O tanque do vaso sanitário será sua nova morada! Agora vou dar uma descarga! Veja! Tem gel de pasta de dente azul! Isso ajudará a limpar o vaso exatamente como limpa os meus dentes! Ah! O cheiro aqui está um pouco diferente agora! Sou um verdadeiro gênio! Este é o meu carrinho preferido! O amarelo! O amarelo! Ah, não! Está tudo bem? Ah! É a minha barriga! Tudo bem! Preciso fazer cocô! Oh! Isso não é bom! É melhor a gente correr! Conseguimos! Fique à vontade! Não! Não consigo! Não consigo! Ah, certo! Que tal isto? Ah! Não! Não consigo! Já sei! Isto pode ajudar! Eu não sei usar o vaso! Entendi! Volto logo! Peraí! Rápido! Talvez eu possa fazer isso! É disto que precisamos! Isto vai ajudar o Jake! Como se usa esta coisa? Não é assim! Espera! Tô tentando! Você tá engraçado! Oh! Você está sendo má! Relaxa! Meu amigo vai ajudar! Uau! Mas como? Preciso alimentar ele primeiro! Ele tá faminto! Uou! Come tudo! Aí ele vai pro banheiro! Oh! É assim que se usa o vaso! Ele come! Depois faz cocô! Que nojo! Mas ajuda a entender! Agora já sei como usar o vaso! Lá vou eu! Uau! É melhor andar fora daqui! Valeu! Tchauzinho! Tá funcionando! Vrum! Ah não! Uma batida! Pip-pip! Ai que fofo! Ei! Sai da frente! Me dá isso? Tá na hora do café da manhã! Ok! Toma isso! Você precisa comer, filho! Não! Quero brincar! Vrum! Eu disse não! Come tudo! Vou ficar com estes brinquedos! Ah! Que nojo! Uh! Posso usar isso! Vrum! Eu sou o piloto de corrida! Haha! Sou o melhor piloto! Tá gostoso, meu bem? Ah não! Seu delicioso café da manhã! Isso não vai dar certo! Ah! Já sei! Obrigada! Isso vai resolver tudo! Eu deveria ter pensado nisso antes! Agora ele não vai derramar nada! Uou! Uou! O que é isso? Eu quero! Espera, filho! Vou colocar o mingau do Jake aqui! Eba! Aqui! Uou! Veja só isso! Adorei, mãe! De nada! Chega de bagunça! Adorei esta coisa! Dirigir dá uma fome! Preciso ser rápido! Vrum! Hehe! Que tanto de pasta de dente! Tem muito! Oi, Jake! Meu amor! Você precisa escovar os dentes! Hã? Uou! Ai! De onde isso tudo saiu? Jake, o que você tá fazendo? Já acabei! Jake, você usou todas essas pastas de dente? Aham! Tô limpando os meus dentes! Não é assim que se faz, filho! Que bagunça! Filho, coloque a pasta na pia! Por quê? Acho que precisamos de outra coisa! Veja só o que eu tenho! O que é isso? Põe a pasta aqui! Uhum! E depois prenda o suporte na parede! Assim! Oh, uau! Veja! Encaixa a escova aqui dentro! E a quantidade certa de pasta vai sair! Depois é só escovar os dentes! Maravilha! Posso fazer? Tá funcionando, mamãe! Consegui! Bom menino! Continue escovando! Uh! Acho que eu tô derretendo! Preciso beber algo! Tudo está sob controle, querida! E é meu refri favorito! Hum! Hum! Ah! Tem outro? Você tá realmente com sede, hein? Ainda bem que eu trouxe minha estação de hidratação! É toda sua, querida! Hum! Ah! Que alívio! Oh! Eu tenho que encontrar um banheiro! Urgente! Oh, nossa! Eu não sei! Mas acho que posso fazer alguma coisa! Mas primeiro preciso fazer uma pequena preparação! Ufa! Assim está bom! Só tenho que colocar o forro plástico! E está pronto pra ser usado! E eu estou aqui! Ufa! Leve o tempo que precisar, querida! Eu estarei aqui! Adoro creme de chocolate! É delicioso! Você quer também? Então toma! Tina! O que você está fazendo? Ei, mãe! Está na hora de dormir! Mas não estou com sono! Sem desculpas! Hum! Rápido! Vá lavar esse rosto! Hum! Que coisinha estranha! Por essa eu não esperava! É melhor ver a Tina! Vamos acabar logo com isso! Não sou suja assim! Hehe! Olha quanto chocolate! Tina! Anda logo! Lava essa cara! Comece pelos dentes! Ah! Ok! Consigo fazer isso! Vai ser moleza! Só mais um pouquinho! Ah! Já está bom! Para ficar bem mentolado! Pelo menos ela está escovando sozinha! Espera! Whee! Tina! Pare! Que maravilha! Veja como espirra! Nunca vou me cansar disso! Kew! Toma isso! Kew Kew! Adoro escovar os dentes! Pare! Já chega! Por que você está olhando para mim assim? Largue esse creme dental! Não! Tina! Preciso desviar! Ah não! Não se atreva! Você precisa ser melhor do que isso! Oh oh! Me acertou! Acho! Que piscosa errada! Vou escovar os dentes! Assim é melhor! Tive uma ideia! Talvez este amiguinho possa ajudar! O que é isso? Vou colocar ele bem aqui! Depois é só encaixar o creme dental em cima! Veja só! Tô tão confusa! Coloque a escova dentro da boca! E a quantidade perfeita de creme dental vai sair! Viu só? É fácil! Uau! É como se eu estivesse no futuro! Quero tentar! Pronto! Deu certo! Muito bem! Olha mãe! Tô conseguindo! Essa é minha garota! Você ajudaria seu filho se ele fosse reprovado em uma prova? Conte pra gente nos comentários! E não se esqueça de conferir o nosso canal para assistir a mais vídeos legais como este!